É perigoso e é perigoso as pessoas não terem noção disso. Eu vou-te dar um exemplo, eu como não consigo viver sem esses monstros, estou um bocado tramado, mas é assim, eu não tenho, eu tento, é o mínimo, eu não tenho uma única foto dos meus filhos nas redes sociais, pegada digital, eles vão escolher se a têm ou não, eu para estar a ver comentários, a tua família é linda, estou-me a cagar para isso, claro que é linda, porra, é a minha família, não preciso que 80 idiotas me venham dizer isso e por isso, eu não tenho, por isso simplesmente, não tenho fotos dos meus filhos nas redes sociais, a minha mulher não tem rede social nenhuma, eu aliás, eu quando a conheci fui à procura dela logo e só encontrava uma foto deste tamanho no LinkedIn, porra, mas a cagar já não existe, existe, está-se a ver? Pá, não tenho telefones, não tenho, não usa cloud, é pá, tenho cartão de crédito, estou logo entalado e tenho o mail do Facebook, é um mail que eu já nem sei a password, nem sei lá entrar, nem nada, pá, no meio disto tudo eu tento, claro que não dá, não é, os garros já sabem, devem saber tudo sobre mim, mas agora, há pessoas que escarrapacham a minha vida toda ali, é assustador, assustador.